Vamos falar de amor Não quero mais ninguém E o nosso beijo Que espista a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema E o nosso beijo Que espista a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Vem no piseiro de ferro do vaqueiro E quem precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar uma vida inteira É só um momento E quando estou contigo o mundo para Só o seu sorriso, minha calma Eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo Que espista a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema E o nosso beijo Que espista a legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema E o nosso beijo Que espista a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Ela representa E aí Cantei Que espista a legenda E aí Se você fala tchau Diz E aí Diz